Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, domingo a partir de três e meia da tarde, é clássico, é decisão ao vivo no Sport TV Corinthians e Santos. Complicado ali a ponte na saída, David Sacude, Edson Bastos, Serginho pegou o rebote! Gol! É do Braga, um tiro, Serginho! 18 minutos de jogo, uma saída errada da ponte preta, o David Sacude chegou na linha de fundo, o goleiro defendeu parcialmente, o Serginho estava ali na espera, você está revendo, complicado o time da ponte aí, veja aí, Vilaron, 1 a 0 Braga, Chiquinho! O tio Preta, portanto, com um sangue novo ali, é ele, recebeu, vai bater, arrumou, pé direito! Rildo, 32 segundos, entrou agora no segundo tempo, olha a torcida da ponte comemorando ali, o gol de empate da ponte, Rildo, dá uma olhada como é que foi, por esse ângulo aqui, ó! O goleiro ainda toca na bola e a ponte preta empata o jogo! Se apresentou ali o Ramírez, lá na frente para o Wendel, bola boa, chegou, arrumou, é quase... E o desvio! Gol! William! Nove minutos, olha a ponte virando o jogo aqui em Bragança, bola do Wendel para o William! Desvio no ponto certo, para tirar do goleiro e para fazer o segundo da ponte preta, Vilaron! O ritmo da ponte preta nesse início do segundo tempo é totalmente diferente, joga pelos lados do campo, toca em velocidade... Ramírez, Rildo, levou a melhor sobre o Cadu, invadiu, tocou, atenção, vai fazer o gol! Gol! O William é da ponte preta, 22 minutos do segundo tempo, hein? Que transição da ponte preta, que contra-ataque e a finalização do William! Ponte preta 3 a 1! E mais uma jogada iniciada, realizada ali pelo Hildo, que não foi fominha, imaginei até que ele fosse tentar a finalização... E não, no último momento, tocou para o meio da área, deu condições mais uma vez para o William... Interessante, Jota, quando o jogador entra bem, ele joga bem, faz os companheiros próximos jogarem bem também... É o caso da entrada do Hildo!